Bem-vindo, Capricorniano, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Este vai ser um dia bastante agitado para você, Capricórnio, mas parece que você vai gostar do processo e até mesmo fazer um grande progresso em um projeto de trabalho, então arregasse as mangas e comece a trabalhar porque há dinheiro a ser feito. A lua está passando o dia em peixes e em sua movimentada terceira casa de comunidades e amizades locais, então você certamente estará ocupado com uma coisa ou outra que mantém sua mente ocupada. Junte essa energia ao fato de que a lua formará um ângulo galvanizador para o motivador Marte em sua sexta casa de trabalho e rotina, e parece que você poderá ter algumas ideias bastante originais que valem seu peso em ouro. Você pode se sentir flutuando energeticamente hoje, querido Capricórnio, enquanto a lua de Ares dá seus passos finais em sua quarta casa solar. Embora você certamente se beneficie de rajadas de motivação e eficiência à medida que as horas passam, também será necessário que você faça pausas com frequência para nutrir sua mente, corpo e coração. Você também pode achar necessário assumir a liderança ao lidar com familiares ou colegas, certificando-se de que as pessoas ao seu redor também estejam prosperando. Procure maneiras de saciar seus sentidos no conforto de casa mais tarde esta noite, cozinhe suas comidas favoritas ou relaxe em um banho aromático antes de dormir. Abra sua mente para compartilhar suas filosofias e ideias hoje com alguém e você encontrará uma alma gêmea. Isso pode abrir caminho para uma bela amizade ou uma parceria viável. Com pouca observação, você poderá aprender muitas coisas com os outros e esse conhecimento pode ser muito benéfico para você. Você também pode encontrar alguém que compartilhará sua opinião e ideias. Suas palavras terão o poder de amolecer os corações esta tarde, querida cabra do mar, enquanto a lua de peixe se aconchega ao sonhador Netuno. Permita-se liderar com graça e compaixão, pois isso pode ajudar a dissipar qualquer tensão social que possa ter encontrado você recentemente. Apenas tome cuidado para não revelar muito de si mesmo, ou uma quadratura dura entre Mercúrio e Urano pode desencadear ansiedade no final do dia. Ideias sobre como se transformar para melhor surgirão em sua mente quando Luna mandar um beijo para Plutão mais tarde esta noite. Então certifique-se de documentar todas as novas visões que tiver para si mesmo. Fale cedo hoje e deixe sua nova paixão saber como você se sente. Se não há paixão, então talvez você tenha outras mensagens para entregar, e agora é definitivamente o melhor momento para isso. A lua passa o dia em seu setor de coração e lar, querido Capricórnio, e você gravita em atividades familiares, alinhando-se e ficando confortável. Este trânsito ativa sua necessidade de tempo de inatividade. Centrar-se pode ser curativo e exatamente o que você precisa antes dos dias agitados que virão. Vênus entrou recentemente nesta área de seu mapa solar, até 16 de março, aumenta seu prazer nas atividades caseiras e cotidianas. Com o trânsito Saturno Kiron também em jogo, seria muito benéfico para você hoje e nesta semana explorar áreas em que você seguiu seu próprio caminho, quando uma abordagem mais estruturada, organizada e disciplinada melhoraria a sua vida. Procure identificar onde uma abordagem mais disciplinada ou ordenada ou beneficiária, pois a incerteza em casa pode frequentemente impedi-lo de prosperar em outras áreas de sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você valoriza? Capricórnio É hora de focar no que você deseja colocar em primeiro lugar em seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, já que a Lua em Ares faz-se estil com Mercúrio em Aquário e Marte em Gênus. Você pode sentir que precisa explorar o que o fará se sentir seguro em seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para que ambos os cestis possam ajudá-lo a descobrir o que vale a pena seu tempo, energia e esforço. Considere conversar sobre suas opções com alguém em quem você confia, especialmente se uma nova oportunidade profissional estiver no ar. Obter feedback pode ajudá-lo a seguir em frente. Este é um momento positivo para se concentrar em seu entorno e ambiente. É bom investir em algo novo se for ajudar o seu bem-estar emocional. Discutir seus planos com outras pessoas também pode ser altamente benéfico para você. Pode haver algumas ideias de investimento que serão boas para você a longo prazo. Certifique-se de fazer sua pesquisa e não tomar decisões precipitadas. O planejamento cuidadoso neste momento resultará em resultados positivos para o futuro. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de fevereiro são 6, 47, 36, 43, 51, 10. Amor diário Prepare-se para abrir suas asas quando se trata de assuntos do coração, Capricórnio. A Doce Vênus, nossa deusa planeta da beleza e atração, entrou recentemente em sua quarta casa solar de lar, família e domesticidade. Isso significa que você pode passar mais tempo com seu único aconchego em seu espaço, organizando jantares ou apenas sentindo-se em paz em sua serenidade. Se solteiro Organize uma festa animada para os amigos e incentive-os a trazer todos os seus conhecidos solteiros fofos. Isso pode criar uma oportunidade deslumbrante de conhecer novas pessoas enquanto mostra suas habilidades culinárias. Você está se sentindo especialmente criativo e inteligente hoje e essa energia criativa permeará todos os aspectos de sua vida, incluindo suas parcerias românticas. Em geral, você tende a ser quieto até um pouco introvertido. Mas hoje você fará um gesto bonito e atencioso para o seu parceiro, que demonstrará seus verdadeiros sentimentos. Pode ser um gesto bastante extravagante ou pode ser algo de tom muito mais baixo, mas que tenha um significado profundo para vocês dois. Seja qual for o gesto que você fizer, desde preparar um jantar especial até comprar um presente extravagante, será algo que está fora do seu caráter, mas que demonstrará bem seus sentimentos. Embora seu parceiro fique impressionado com seu gesto, há grandes chances de que ele demore algum tempo para se ajustar à ideia de você fazer isso por ele. Não confunda a lentidão inicial da reação de seu parceiro com decepção ou antipatia. É exatamente o oposto na verdade. No trabalho Uma atmosfera de camaradagem e alegria universal prevalece em seu local de trabalho hoje e você realmente gostará de fazer até as tarefas mais mundanas que geralmente odeia. Você pode encontrar um novo entusiasmo pelo seu trabalho e provavelmente receberá apoio ativo de seus colegas para concluir suas responsabilidades. Você deve terminar todos os seus trabalhos pendentes hoje, pois é um momento favorável para concluir esses projetos hoje. Você é bom em expressar suas ideias para os outros. Você se sente hábil em suas habilidades de comunicação no trabalho. A lua está em peixes e na sua terceira casa e todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que adiantam todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e apresentá-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde Sua saúde é boa e você desfruta de um bom espírito. Seus entes próximos podem adoecer ou apresentar sintomas de adoecimento. Fique de olho neles. Ofereça-lhes ajuda, sempre que puder. Além disso, passe algum tempo de qualidade em casa. Evite comer junk food ou sair. É um dia para se divertir com a família comendo comida caseira. Este trânsito pode trazer mudanças inesperadas ou interrupções em seus planos. Capricórnio Você pode precisar ser flexível e adaptável, mesmo que não seja sua inclinação natural. Use esse tempo para se concentrar na solução criativa de problemas e na busca de novas soluções. Você pode se beneficiar das energias de cristais como citrina ou quartzo transparente para ajudá-lo a se manter positivo e motivado. Comer alimentos que estimulam o sistema imunológico, como frutas cítricas e gengibre, também pode ajudá-lo a se manter resistente. Concentre-se em obter cálcio e vitamina D suficientes para apoiar a saúde dos ossos e o bem-estar geral. Família e amigos O amor está no ar Se você é solteiro, há grandes chances de conhecer alguém e se apaixonar violentamente hoje, mas esteja ciente de que, embora você seja adequado, precisará de ajustes para permitir que o relacionamento se torne duradouro, e não apenas passageiro. Chique Os casais vão desfrutar de um tempo romântico muito necessário juntos. Há tantas coisas clamando por sua atenção hoje, então você pode aceitá-las pelo que são e deixar o mundo levá-lo aonde quiser. Seu humor não deve ter muita dificuldade em lidar com isso, e quanto aos seus desejos, bem, eles estão tirando o dia de folga para vagar por outro lugar, então não se preocupe em perder oportunidades de ouro. As estrelas estão se unindo para criar algumas distrações e talvez até alguns fogos de artifício, mas não do tipo bom, então não pense que todo mundo está se divertindo enquanto você está distraído com uma coisa ou outra. Todos têm cruzes para carregar em um dia como este. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! E depois saiu em statisticitânicas também que o USAR caso da policy de navegar em um crise das关aviões. E depois, antes do vídeo depois, eu acho que o vídeo mostשובa chovSDaka!